Olá meninas, seja bem-vindo ao Arte Acessórios de hoje, meus amores, vamos para mais uma arte linda com tecido de algodão tricoline, né? Olha que lindo isso, meus amores, ó, ele é xadrez, é um azul bebê com um azul mais escurinho, muito lindo, né? Um azul céu. E vamos precisar do nosso copo de requeijão, tá? Vamos precisar da parte de baixo dele, que é, mede cinco centímetros, certo? Então, na parte, no avesso, riscamos, colocamos ali o copo e a caneta. E vamos lá. 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 Então, ficou assim, meus amores. Um beijo e até o próximo vídeo. E vamos lá. E vamos lá. E vamos lá.